O sorriso é a porta de entrada para o sucesso. Em Caicó, você tem a cirurgia dentista Stephanie Larissa, clínica geral aperfeiçoada em dentística, especializada em harmonização orofacial. Seja bem-vindo à clínica Dr. Stephanie Larissa, localizada na Galeria Malvina, 1º andar, sala 205, centro de Caicó, em frente ao centro administrativo. E já que esse segmento é tendência, todo mundo quer ter um sorriso branco, quer ter um roxo bonito, bacana, eu vim visitar e conhecer o espaço dessa grande profissional, Dr. Stephanie Larissa, que atende em Caicó, e que em breve estará atendendo em Corrais Novos. Dr. Stephanie, prazer conversar com você e falar de um assunto que vem mexendo com a cabeça de muita gente, que é a beleza, que é a estética. Bom, gente, eu vou falar sobre a harmonização orofacial, tá? Também vou entrar na parte de clareamento, que eu já deixei o sorriso de Mara lindo, lindo, lindo. Fiz três sessões de clareamento nela, certo? Eu fiz a sessão nela, foi do consultório, que chama o clareamento a laser. E, gente, o que eu quero conversar com Larissa, o procedimento que eu fiz se chama clareamento a laser. Mas tem muita gente, doutora, que faz o clareamento caseiro. Qual a diferença dos dois? Se um traz mais resultado, o outro não. Bom, gente, o clareamento do consultório, que é o laser, tá? Ele tem o resultado mais avançado. Por quê? Porque eu uso o clareamento, que ele é 35%, a porcentagem dele, tá? Então, assim, o caseiro, a porcentagem dele é 16%. Mas a gente pode fazer também o consultório, que é o do consultório junto com o caseiro. Mas eu, particularmente, eu indico mais o do consultório, para quem quer o resultado mais rápido. Agora, outro assunto, doutora, que a gente quer falar e compartilhar com todos os nossos telespectadores, é essa questão da estética orofacial, que tem muita gente querendo fazer. E é tendência no momento. A tendência do momento agora, doutora, é usar botox, é usar os astros, é tirar as ruguinhas, é afilar o nariz, inclusive, vou estar fazendo. Gente, a parte de harmonização, eu estou sendo muito procurada, porque, assim, é uma parte que eu venho, a cada dia mais, eu venho me especializando mais. Inclusive, vou começar minha especialização em harmonização orofacial, certo? Eu já fiz mais de cinco cursos, então, assim, eu entendo muito. Então, assim, eu trabalho com ácido e alorômico, tá? O ácido e alorômico, a gente já nasce com ácido, só que a gente vai perdendo ao envelhecer, tá, Mara? Então, por isso que vai surgindo aquelas ruguinhas, vai surgindo o bigotinês, a olheira. Certo? Então, assim, o ácido e alorômico, quando eu injeto ele na olheira, ele mara. É incrível. O resultado é na hora. O resultado é na hora. A sua olheira some na hora. O bigotinês também. Ah, posso fazer também os lábios. Os lábios, sempre tem aquela mulher. E os homens também, que gostam de... Afinal de conto, os homens hoje em dia estão muito mais bons. E o nariz? O nariz, eu estou indicando mais o fio, que chama lift nasal. Certo? Então, assim, eu aplico o fio. Inclusive, eu fiz o meu. Eu, quando eu aplico o fio aqui, venho com a cânula. Gente, eu só trabalho com cânula. Por quê? É... Pra gente trabalhar com agulha, é muito perigoso, Mara. Então... Qual a diferença é a cânula para agulha? A agulha, ela sai rasgando tudo, entendeu? Então, qual o riscozinho de ter que... É... Precosa, qual o riscozinho de você ficar mais dolorida, certo? Então, assim, eu só faço o pertuitozinho com a agulha e vou com a cânula. Não corre risco, gente, tá? Então, assim, a gente sempre quer dar o melhor ao paciente, certo? Então, vamos entrar com os fios. Os fios em sustentação, ele está sendo, assim, febre, certo? Inclusive, o nariz. Aqui, eu estou com muita procura. O nariz. Ah, Estefano, me tem alguma coisa, mas... É... Eu tenho que fazer uma rinoplastia. Eu tenho o meu... O meu doce nasal, ele é um pouquinho alto. Gente, hoje em dia, tem... Tem a solução. Com a célula que eu posso igualar. E com o fio de sustentação, eu dou muito nada, tá, amada? O resultado é na hora. Aço de alorônico e os fios de sustentação, você vê o resultado na hora. Doutora, é muito caro? Não. Gente, não é caro. Vai variar. De paciente pra paciente, tá, amada? Tem um paciente que precisa de um preenchimento, de um fio. Então, assim, gente, vivem todos os cartões, certo? E é um procedimento que você não precisa, tá, assim... Não precisa ter um repouso. Pra quem trabalha muito, não precisa ter um repouso de 4 dias, 5 dias. Diferentemente, se eu recorresse a uma cirurgia. A uma cirurgia. Doutora, outra pergunta muito frequente é a questão da durabilidade, do tempo, que esses procedimentos ficam no gosto da gente. Mara, o ácido e alorônico trabalham com os melhores no mercado, tá? Então, ele dura um ano, certo? E ele hidrata muito a sua pele, muito, muito, muito. O ácido e alorônico. O fio, ele dura dois anos. Você passa dois anos pro nariz empilhado. Gente, o nariz e mara, eu quero dar uma empilhadinha, certo? Porque a ponta dele é caída, tá? Então, o procedimento vai ser feito com fios, tá? O fio é óbvio. E ele solta muito o colágeno. Ele vai hidratar muito o nariz dela. E ela vai sair daqui com o nariz empilhado. Gente, vocês prestando atenção? A asa do nariz de mara, ela afinou mais. Por quê? Automaticamente, quando eu coloco o fio aqui, ele puxa o nariz. Então, ele afina. Mas também existe o procedimento de fechar asa do nariz com fios também, tá? Que eu entro aqui, de um lado, saio do outro, puxo e dou um nó no fio e ele fecha. O de mara não foi necessário, certo? Porque o nariz dela já era fino. O que incomodava era quando ela sorria e a ponta do nariz caía. Então, o problema foi resolvido. Ela está no narizinho novo, mais linda do que já era, não é o fim? Pronto, ela me respeita.